E fala aí pessoal, beleza? Everton Gamer 306, mais um vídeo aqui Dessa vez pessoal, tamo aqui no Kerbal Space Program Num Realismo Overfull ou Real Solar System, né? E tanto faz E bom pessoal, dessa vez tamo aqui com o nosso foguete Que vai levar o nosso primeiro Kerbonauta em órbita da Terra, né? Também já com o nosso querido Jebediah aí no Cockpit Espero que nada de mal aconteça a ele, né? Que nem aconteceu com nós no Kerbal Space Program normal, né? Nossa série lá no Mal de Ciência Mas bom, tamo aqui com o foguete Black Orbiter, né? Então ele é pretinho aqui e tal Os estágios líquidos, né? Mas bom, sem mais delongas Vamos tá preparando aqui pro lançamento Vamos arrumar isso aqui Que aprendi a usar isso aqui Isso aqui é muito da hora de se usar Bom, ele vai ligar primeiro os motores líquidos, né? Que nem na vida real E logo quando for desacoplar Esses launches Esses estabilizadores de lançamento Eu vou tá ligando os boosters, né? E bom Vamos subindo aí com o nosso foguete Que esse aqui é pra Pra nós conseguir orbitar E voltar Da órbita, né? Legal como eu já começo a latear agora Mas ignorem, tá pessoal? É bom Vamos aqui ligar os motores iniciais Em 3 3 2 1 Ok? Esperar eles acenderem, né? Entre aspas E Desacoplar, né? Bom Vamos tá fazendo aqui uma inclinaçãozinha aqui já Por isso que é bom, pessoal Isso daqui Por causa disso Eu consigo controlar bem Mas precisa aqui Nossa subida Mas bom Quando eu estiver lá mais em cima Quando eu for desacoplar Essas partes aqui Eu volto, né? Vamos lá E bom pessoal, eu voltei aqui Finalmente na parte de desacoplação Então vamos desacoplando aqui nosso Estágio, nosso primeiro estágio de combustível líquido Beleza, vamos já Deixar Coisado aqui o motor, daí é só nós ligar ele Bom, esse motor aqui só tem Uma ignição, então vamos ter que ligar ele no momento exato O nosso Apoaps pessoal, está bem alto Porque como eu já falei logo no começo da série Eu não sei muito bem fazer aqui as manobras No Realism Overflow, vocês viram que eu tenho até um pouquinho De medo assim, de fazer um pouco a curva Que nem já aconteceu em mim, eu acho que em off mesmo De mim fazer a curva em certos momentos E o foguete simplesmente despedaçar Então eu tenho um certo receio De fazer algumas manobras E tal, que nem no KSP, que já é assim dizer Tem um pouquinho mais a manha, né Ah bom, conseguimos aí uma boa altitude Nesse dizer Vamos estar tentando adicionar aqui uma manobra Da offs aqui Porque eu acho que eu não vou estar utilizando agora, né Bom Nós temos ainda 6 mil de delta V Bastante, né Se ainda Só estou tentando fazer aqui a manobra, né Para deixar bem mais eficiente Bom Eu não preciso de uma órbita bem circular Porque até então na hora do retorno Eu vou precisar desacelerar mais, né Talvez Então Ficar uma órbita meio Um pouquinho elíptica, né Alguns metros de altitude elíptica Não tem problema, né Mais ou menos aqui 281 quilômetros Já está Mais que o suficiente Bom Vou gastar aí 4 mil e pouco de delta V Vou gastar mil e pouco do outro estágio Então E não tem problema mesmo Isso aqui tem 6 ignições Então, né Está sobrando aí Então vou utilizar mesmo Bom É Deixa eu ver Em um minuto Estou tentando que fazer uns cálculos aqui de cabeça Mais ou menos quando vou ter que ligar o motor, né Ah Vai demorar um minuto para aquilo ali E tal Acho que 40 segundos mais ou menos Quando for igne Ligar o motor, dá, né Bom Vamos ver aqui um pouco O RCS Para mim tentar ajustar a manobra aqui, né Beleza Acelera um pouquinho o tempo Para dar aquela travada no foguete, né Hehe Tem que saber das manhã aqui também, né Pô Ok Vamos acelerar aqui um pouco o tempo Ok Falta Eu só estou com Ah não Esse motor aqui é de vaca Então Vai dar sim Porque tem Às vezes pessoal O motor Tem certas Vezes que ele não vai funcionar no espaço Então Você vai passar essa manobra E vai Vai passar reto dela, né Mas ok, né Ok Mais ou menos 40 segundos Nossa Eu levei um susto agora Pensei que Tinha Falhado o meu motor, né Pifado, né Ok Vamos ligar E Agora Bom Esse motor aqui Como dito mesmo No próprio nome dele É de vaca Por isso que eu escolhi Ele Deixa eu só Diminuir o gimbal dele Senão vai ferrar tudo Bom Vamos deixar isso aqui Para estabilizar no local Beleza, né Bom Está aqui a nossa bandeirinha Aqui do Brasil Querida Finalmente Estamos aqui no espaço Não dá para ver nada Pela janelinha do Jebediah Vamos dar um Crew Report Cadê Crew Report Ok Já vai dar alguma coisa De ciência Então vamos Continuando acelerando O nosso foguete Para a nossa Óbita Terrestre Ok Pessoal Sério Me deu um pouquinho de trabalho Fazer esse foguete Aqui Porque sério Isso aqui Eu acho que é o meu primeiro Voo Orbital No Realismo For Full Ou Real Solar System Tripulado Então Vocês veem a complexibilidade Aqui do negócio Quem faz Faz ao vivo Não é uma live stream Mas Ok Bom Já está acabando Aqui nosso estágio Já Ok Beleza Beleza Tem que desacoplar Nesse motor Nesse motor E por algum motivo Minha nave está Desestabilizando Não sei por que Deixar ela aqui Nesse Beleza Vamos colocar aqui Força máxima No motor Porque até então Quero entrar em órbita Se não Espero que eu entre Em órbita Também Tem essa Pode falhar Essa órbita Mas acredito Que vai sim Acho que eu preciso No máximo 8 segundos De combustível Beleza Entra em órbita Não foi o que eu planejei Mas Ainda estou em órbita Vocês podem estar vendo Beleza Agora o que eu posso fazer Muitas coisas Pessoal Não vou fazer aqui Que nem Eu vou pegar aqui Ciência E vou dar um corte Obviamente Senão vai ficar muito longo O vídeo É bom Vamos dar um EVA Vamos dar um F50 Primeiramente Vamos dar um EVA Com nossos queridos Gebedaya Vamos estar fazendo No EVA Report Ok Aqui não tem mais nada Vamos ter que data E Guardar né Bom Vamos dar um BEzinho aqui Deixa eu só ver aqui Não dá pra mim saber né Qualquer qual né Bom Vamos tentar fazer um report aqui O da KIP Bom Vamos dar outro EVA Vamos ter que data É realmente Era repetido um ali né Beleza Story Bom Quando eu vou dar B Que vai aparecer a mensagem De boa Bom pessoal Agora Em OFF mesmo aqui Em OFF não né Vou dar um corte aqui no vídeo Eu vou fazer Pegar alguns experimentos Que tem em volta de Kirby né E outra coisa pessoal Eu tenho que desinstalar O TAC Life Support Porque infelizmente Aqui tá bugado Vocês viram que eu já lancei a nave E até agora não gastou nada Dos suplementos Que havia na nave Então infelizmente Eu acho que vou ter que tá Né Tirando né Agora eu vi uma mensagem ali Tô sem ablasivo Ah não Nossa Eu levei um susto agora Pessoal Sério Eu pensei que não Estava sem Ablator né Atrás aqui é o hit What Não entendi Mas tá bom Bom Agora em OFF pessoal Que eu vou tá fazendo a ciência E logo logo Eu volto aí Mais com vocês né E bom pessoal Voltei aqui Já fiz bastantes experimentos Até na nossa cápsula Aqui Relativamente bastantinha Até Quer ver Deixa eu ver aqui Aqui ó Tem uns 5 experimentos Não deu pra fazer alguns Só por causa Que era repetido e tal Então não entrou Se não Acho que era pra ter mais Se pudesse repetir É claro né É bom O que eu consegui fazer aqui Eu fiz Eu basicamente Dei Orbiter Eu acho que uma órbita inteira É que não falar um dia né Porque até então Nós tá em órbita né Não tá no solo né O burp Mas beleza Ele orbitou Isso eu tenho certeza absoluta Bom Agora O que vão fazer Vai estar apontando Pro nosso Retrograde Retrograde Deixa só Ué Aumentou no máximo Deixa eu diminuir a trust Tem 5 ignições ainda Opa Deixa isso aqui Beleza Usar o nosso monopropilante Um pouquinho Que nós tem né Pra tá Ir no nosso Retrograde Vamos Fazer isso aqui Tentou pra economizar mais Beleza Será que eu vou ligar Aqui não dá pra ligar a luz Light on Ok Porque como Tá meio escurinho Aqui eu jogo né Acho que dá pra enxergar né Mas beleza Tá aí Vamos desacelerar agora Pra uma órbita Deixa eu ver Óbita não né Uns 35 Eu acho que vou fazer a mesma coisa Que ficar esse pé normal né Bom Vamos ligar aqui o motor Tá desacelerando ali Ok 64 Já tem 4 ignições Aqui eu assusto um pouco tá pessoal Às vezes E eu penso que vai ficar Uma descida direta né Peguei aqui um tiquinho Beleza 130 Tá bom Ótimo Eu acho que ele vai Deorbitar né Esse módulo Bom Vamos dar um F5 aqui Vamos dar uma câmera free aqui né Deixar a câmera free Ok Beleza Nós vamos Infelizmente acho que ainda Continua sendo um pouso noturno né Você pode tá vendo aqui ó Eu instalei o mod trajectory né Que mostra a trajetória Mesmo quando você entrar Na atmosfera né Do planeta Ele mostra mais ou menos o ponto Onde você vai cair Caso não tenha nenhum motor Acelerando É Contra aquela direção né Bom Isso aqui não vou usar mais É só na subida mesmo Vamos dar um warp here Aqui eu não sei minha altitude Quanto que ela vai ficar Beleza Bom Aqui pessoal Eu conto com dois paraquedas drogues E um paraquedas normal né Pra segurar a nave Deixa eu desligar isso aqui Poder que vai ser um pouquinho útil né Beleza O que eu vou fazer F5 Espera minha nave virar mais um pouquinho Vou desacoplar nela Porque eu não vou entrar isso aqui na atmosfera não Senão vai dar cabo um na certa né Bom Vamos dar um F5 aqui Sempre dando F5 né Vamos desacoplar Agora Liguei o SAS Beleza Quantos que eu tenho ainda Esse é HTP tá pessoal Que é o combustível do RCS aqui Nosso Ok Dá pra nós ir mais Mais E mais E mais E mais E aquele mesmo esqueminha né pessoal Como eu não posso acelerar o tempo Quando eu estou na entrada Eu vou acelerar o vídeo novamente né Bom Os vídeos pessoal Agora ultimamente Eu tô querendo deixar mais Assim Não é mais editado Eu quero deixar assim Um vídeo mais suave Assim Sem Muitos minutos Pra vocês estarem assistindo Porque eu sei até mesmo Eu não gosto de assistir aqueles vídeos Sei lá De 39 minutos E pouco Que nem Como as vezes eu falo bastante Assim E eu acabo esquecendo de fazer o objetivo Então eu não faço as duas coisas ao mesmo tempo Então né Que nem agora Poderia estar dando time warp Não Tô falando aqui com vocês né Mas beleza né Ok Ok Eu acho que agora vai começar a reentrada Deixa o módulo aí se estabilizar Sozinho Ok 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 Aqui nós já estamos na atmosfera né Beleza Lembrando tá pessoal É Eu não tô utilizando Só o mod Real Solar System né Eu tô também Utilizando o Realismo Overhook Deixa as coisas Parecidas com a vida real Tipo combustível O número de ignições de motores né Então Eu tô utilizando esses mods aí né Também né Não é só o Real Solar System não Ok Vamos tá dando mais um time warpzinho aqui Por enquanto Nada Quando Começar o foguinho Vou tá acelerando aí o vídeo né Pra vocês Não fica aquele vídeo longo né Como eu havia dito Engraçado que ainda não tô Pegando fogo né Ah não Apesar que ainda tô muito alto ainda Ainda os 120 metros ainda O calor ainda nem Nem encostou no Hit Shield ainda Mas pelo menos A gente tá desacelerando já a nossa nave Não A gente tá acelerando na verdade ainda Tá 7 mil metros por segundo Bastante coisa hein Rapaz do céu Legal ali Aqui mais um pouquinho ali Pessoal Nós conseguiríamos Estar pousando né Entre aspas Num lugar Iluminado né Pelo sol Iluminado Iluminado Anyway É beleza Infelizmente vai ficar mais um vídeo escurinho Pra vocês né Me desculpem mesmo Ok Ok agora o Hit Shield começou a esquentar Isso quer dizer que logo logo vai começar A sair os foguinhos da vida aí né Beleza O GBD aqui tá como sempre Tá feliz né Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem É que eu diminui um pouquinho O HUD pra ficar A tela do jogo em si maior né Mas o GBD aqui ó Tá felizão aqui ó Nossa Eu acho que eu vou morrer Não mentira Não vai não Essa nave aqui eu já testei Eu tenho quase certeza absoluta Que ela vai voltar intacta Tá intacta não né Porque ela já desacoplou As outras peças dela Beleza Começou aqui a reentrada Infelizmente eu não posso deixar acelerado Que vocês viram que o monopropelante Fica loucão mesmo da vida Aqui ainda ele tá Utilizando um pouquinho aqui Pra tentar estabilizar a nave Por isso que eu deixo com o RSS Na reentrada ativado Mas bom Quando eu tiver lá Pra abrir os paraquedas e tal Eu volto aí Eu vou deixar aí o vídeo De linha acelerada aí Pra vocês né Então A gente já volto Tchau Tchau Tchau, tchau. E bom pessoal, voltei aqui, tá bem no tempo exato de abrir os paraquedas de Rogue, então vamos tá abrindo eles aqui agora, beleza né, já posso desabilitar esses dois aqui, o SAS e o RCS, bom, esse paraquedas aqui obviamente já diz né, o paraquedas de Rogue serve pra desacelerar, a sua nave não serve para a pousa, então isso aqui é só pra desaceleração, então quando você for fazer uma nave, coloca ele que vai já dar uma força, mas só não coloca ele não, coloca também o paraquedas normal, porque já aconteceu casos comigo e o Diego só coloca a drone, e eu não sabia a função deles, descobri da pior maneira, pois é, foi difícil aquela perca, Pois é, esse aí já foi em Outsale e tal, né, mas, né, alguns casos de KSP pra vocês né, mas beleza, tamo aqui com o nosso GBdaya felizão pro repórter, será que dá alguma coisa? Dá alguma coisa, hum, nuvens, interessante né GBdaya, a nuvens, pera, cadê as nuvens GBdaya? GBdaya, você não trouxe aquele negócio pra nave né, hum, mas beleza, Também nosso Ablasivo aqui ainda, gastou um, é ok, ah, ah, tá, entendi porque tem 400, a nossa própria nave já tem Ablasivo, hum, batata não, mentira, é, ok, vou abrir com outros paraquedas agora, Esse daqui já é bem maiorzão, olha isso, só pra segurar essa minúscula cápsula hein pessoal, olha, isso sim né, só paraquedas já, já é mais caro que a cápsula eu acho, não, mentira né não, ok, vamos acelerar aqui o tempo aqui, Que eu acho que o vídeo já tá meio longuinho aí, eu acho, infelizmente esqueceu de cronometrar, mas né, tá ok né, acontece, ok, vamos acelerando aqui, infelizmente, quando abre o paraquedas essa nave fica, desce bem devagarzinho, Não é infelizmente, é felizmente né, na verdade, porque quando eu vou acelerar assim o tempo demora pra ela cair, melhor assim do que descer rápido né, pois é, ok né, agora as próximas missões pessoal, sinceramente eu não sei o que eu posso fazer pra estar adquirindo ciência, Ir pra moon, moon não né, ir pra lua na verdade né, é bem complexo, é difícil, tripulado nunca mais, eu nunca vou fazer isso, não, um dia eu faço um voo tripulado pra lá, mas eu tenho que, eu tenho que pegar bem as mães aqui do, é o solar system né e tal, é pessoal, aqui não é fácil não aqui hein, tudo que você sabe no KSP não serve pra nada aqui, literalmente nada, não mentira, só pra não falar assim a construção e algumas manobras e tal né, serve, mas de resto ó, Boa sorte que você vai sofrer aqui né, ok, alguns metros de altitude, esse paraqueles ainda não abriu, tá me preocupando, ok, só foi eu falar que ele abriu e diminuiu pra nossa velocidade de 6 metros por segundo, ok, tamo caindo aqui, falta 400 metros, tamo descendo mais devagar, por mais que eu tô com o time warp aqui em 4 vezes, ele ainda tá descendo devagar, mas isso é bom, muito bom mesmo, melhor do que descer rápido né, como eu havia dito, Ok, 50 metros aqui, ok, tá quase pra tocar o solo, dá um F5 aqui rapidão, nunca se sabe né, nossa eu me vi um susto agora, porque a cápsula simplesmente desapareceu ali no mar né, ok, não posso fazer um report aqui, porque até então, deixa eu ver se eu consigo tomar a nave, não deu, ok, eu queria fazer aqui o report, só que eu não quero colocar o GBDA em risco aqui né, não sei o que pode acontecer aqui no oceano, bom, vamos dar um recover vessel, e vamos ver quanta licença nós conseguimos né, acredito eu que bastante, mais de 20 aliás, vamos ver, e, e, carrega jogo, 40, e meio, acho que nós conseguimos um pouquinho mais, que nem, Eva report, Eva, recover, vessel, return, ok, consegui mais 1 né, daí né, é, 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 ok né, bom, conseguimos aqui bastante ciência, deixa eu ver se eu consigo liberar algo, consigo na verdade né, isso daqui é 90, é, isso daqui não vai nem a pau, mas isso daqui, só que eu tô pensando em liberar, férmings, isso vai me ajudar muito aqui, eu necessito dessas férmings, mas, mas nada não, acho que vou liberar as férmings mesmo, apesar que isso daqui vai liberar, hum, nosso, probe aqui né, é, mas acho que eu vou liberar as férmings, pessoal, isso me ajuda melhor, eu acho, é, vou liberar as férmings mesmo, mas bom pessoal, esse vídeo aqui vai ficando por aqui, espero que tenham gostado aí, fiquem aí, eu aguardei mais um episódio, não sei que eu possa tá, planejando uma próxima missão aí, se vocês quiserem deixar a dica aí nos comentários, deixa aí, deixa seu like, se inscreva aí se é novo no canal aí, embora aí os 300 inscritos, inscritos talvez esse ano né, ou até mesmo antes, nós conseguimos essa marca né, então conto com vocês, se inscreve aí, deixa seu like, comente aí o que você acha aí dos vídeos aí e tal, e é isso, falou, fui, tchau